O José trabalha no ramo do comércio desde os 15 anos. Há 10, ele resolveu se formalizar, iniciativa que rendeu benefícios. Tem formalização no Cresce, né? Assim como o José, outros permissionários que atuam no centro da cidade fizeram o mesmo nos últimos anos. O programa de empreendedorismo da Prefeitura de Fortaleza tenta mostrar aos comerciantes a importância da formalização, passo fundamental para quem pretende expandir o próprio negócio. A formalização traz diversos benefícios para o empreendedor. Uma vez que ele se torna empresário, passa a ter o seu próprio CNPJ, ele pode comercializar com pessoa jurídica. Ele vai poder emitir a nota fiscal, vai poder participar até mesmo de licitações da Prefeitura. Microempreendedores podem ir ao centro de pequenos negócios para conhecer as vantagens da formalização. Os interessados devem apresentar identidade, CPF, comprovante de residência e título de eleitor. O registro de imposto de renda também é necessário para os que fizeram a declaração. Eu vejo a formalização como bom para mim e para os meus funcionários também. Porque eu não posso pensar só em mim, tenho que pensar neles também. Porque se não fossem eles, eu também não daria a produção que eu dou. Com a possibilidade de garantir a formalidade, os comerciantes podem ainda participar de cursos de capacitação e receber dicas referentes ao microcrédito. O programa já ofereceu mais de 23 mil atendimentos, dentre formalizações, capacitações, orientações ao microcrédito e também inscrições no programa de feiras para comercialização. Dona Maria diz que aumentou as vendas ao buscar a formalização. Para ela, outros benefícios também valem a pena. Se você ficar doente, tenho auxílio doença, porque eu tive doente na época, como eu não era formalizada, eu não recebi.